Salve, salve, maçã funkeira! Eu sou o DJ Ruivo GR6, tô aqui pra convidar você que é MC, que canta um funk, um rap. Abrimos a agenda do mês de julho de 2019. Entre em contato somente nesse zap aí, ó. São dois zap que a gente tem aí, ó. 13982320480 ou 13974040105. DJ Ruivo, produtor há muito tempo. Tô convidando vocês pra participar dessa estrutura aqui maravilhosa. Nova plataforma do DJ Ruivo, já incluindo direção vocal, mixagem, masterização e divulgação nas redes sociais. O MC que grava a música aqui, automaticamente já sai no Spotify, Google Play, nas plataformas digitais, que hoje é o nosso CD, né? É isso aí, você que é MC, canta um funk ostentação, um funk mais dançante, um funk tom, um rap, um trap, tá bom? Lembrando pra você que já tá incluso direção vocal, afinação de voz, né? Mixagem, masterização. Pra quem não sabe, mixagem é a hora de a gente colocar os instrumentos no lugar, tudo bonitinho, é o masterização pra dar aquele punch, aquele gravão batendo, redondo, sem distorcer, aquela coisa bem bacana que a gente faz essa mixagem aí, precisa já pras plataformas digitais e pro mundo. Eu sou o DJ Ruivo, pra quem não conhece, sou produtor de diversos nomes do funk aí, né? Produzimos MC Long, Livinho, Cauã, Tati Zaki, MC Amaral e Nego Blue, Sidinho do Sidinho Dock, eu só quero, é, irmão. Produzimos também a Mãozinha, que sai aqui dos nossos estúdios, explodimos músicas mais dançantes, né? Considerando as músicas mais ousadas do 2K, Chupa, MC Kelvinho, MC BA, que saiu dos nossos estúdios também, MC Da Leste, Menor do Chapa, Renatinha Alemão, faz um trabalho já há mais de 20 anos, isso daí é uma coisa que a gente guarda com carinho e tem o respeito, porque a gente entende do assunto, a gente faz o funk porque a gente vive o funk há muito tempo, muitos lançamentos do DJ Ruivo, da molecada que está começando e também da molecada já consagrada aí no funk, tá bom, rapaziada? Eu só tenho que agradecer os fãs, então aproveite a oportunidade, que são vagas limitadas, tá bom, rapaziada? Vagas limitadas, certo? DJ Ruivo, Terror dos Modinha, 1398-232-0480 ou 9740-40105. Aproveita aí a oportunidade, tamo junto, beijar no coração, o DJ Ruivo, tamo junto. Pou! Pou!